Muito boa tarde galera da Rádio Mais Brasil UK, vocês achavam realmente que Ricardo não ia vir aqui novamente com novidade e programa novo aqui para a Rádio Mais Brasil UK e hoje nós estamos aqui para falar com essa maravilhosa, aqui no bloco Me Virem 10, que está trazendo todos os dias empreendedores maravilhosos, tanto aqui no Reino Unido como no Brasil e nessa Europa toda nós trazemos aí parceiros que realmente estão fazendo a diferença nesse exato momento com o seu trabalho e realmente colocando a cara no sol na mídia e hoje nós vamos estar falando com uma das minhas parceiras e amigas que fazem, que faz um trabalho incrível aqui na Inglaterra e que está cada dia mais aí estourada com o seu perfil, Turistando em Londres, Jéssica Soares, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Me Virem 10 aqui na Rádio Mais Brasil UK. Muito boa tarde pessoal, muito obrigado Ricardo pelo convite, é uma honra estar aqui, muito obrigada, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Mais Brasil UK e é uma honra dividir com vocês um pouquinho da minha história, Ricardo, né? E como sempre, como sempre Jéssica, nós já estamos trabalhando algum tempo juntos e é mesmo por esse motivo que todo mundo que está aí do outro lado assistindo no Instagram, porque essa entrevista para você que está aqui ouvindo a rádio, depois vocês podem tanto ir lá no Turistando em Londres, como também no Pérolas de Ricardo e também na Rádio Mais Brasil UK no Instagram, porque essa entrevista vai estar lá para vocês disponibilizada para vocês assistirem. Jéssica, para começar, eu tenho um carinho muito grande por você, o trabalho que você faz é maravilhoso em questão de turismo, eu tive o prazer de conhecer você aí em Londres, onde nós estivemos fazendo passeios maravilhosos, que também estão, gente, disponibilizados no nosso Instagram para vocês olharem, mas quem é a Jéssica? Conta um pouquinho para a galera que está aí escutando a rádio e fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você vem fazendo com o perfil Turistando Londres, não só no Instagram, como na rede social toda, né? Fala um pouquinho para nós. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Soares, meu perfil é do Instagram Turistando em Londres Oficial, eu moro em Londres há sete anos, mas eu trabalho com turismo desde os 17 anos, né? Eu comecei trabalhando, eu fiz faculdade de turismo, eu comecei trabalhando em agência de viagem, trabalhei com motilaria, fui guia de turismo, trabalhei com as maiores operadoras, né? CVC, Xandrilá, lá no Brasil, e aí me mudei... Minha mãe trabalha com a CVC, minha mãe trabalha com a CVC. Eu também trabalhei com a CVC. E aí eu me mudei para Portugal, depois eu voltei para o Brasil e resolvi vir para Londres e apenas agora, durante a quarentena, eu resolvi abrir essa página, né? Falando sobre o turismo em Londres, porque sempre foi uma vontade minha, mas por causa do medo das críticas e do que as outras pessoas iam pensar de mim. Ah, está virando blogueira, quer virar isso? Então, por causa desse medo, eu não tinha criado o perfil antes, né? Então, durante a quarentena, eu botei o medo para fora e eu falei assim, que isso que não ninguém vai falar, se vai falar, se não vai falar, ok, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu criei o Turistano em Londres, porque o foco do Turistano em Londres é mostrar que existe muito mais em Londres do que só a London Eye, o Palácio de Banco, o Big Bang. Então, é mostrar para as pessoas, né? Porque eu trabalho com turismo, então eu tenho o olhar crítico de quem trabalha com turismo, eu tenho o olhar apaixonado da cidade, que eu continuo toda vez... Você viu com seus olhos, meu olho... Não, e é engraçado você estar falando sobre esse outro lado, né? Que Londres tem, porque nós conhecemos o TicTown, que, gente, vale super a pena e é muito engraçado, porque quando nós chegamos, é dentro da Arena O2, já fica aí a dica para todo mundo, né? A Jéssica fez um tour com a gente, a gente foi para o Sky Garden, foi maravilhoso, Jéssica, para todo mundo que está aí assistindo e escutando a rádio. Vão lá no Instagram para vocês darem uma olhada, tanto do Turistano em Londres como Pérolas do Ricardo, tem muito conteúdo sobre o Sky Garden para vocês darem uma olhada. Tem muita coisa surgindo. Tem muita surgindo ainda. E também tem o TicTown, que foi um lugar que nós fomos, que foi a primeira vez também e que as pessoas muitas vezes não dão atenção e foi um passeio incrível, principalmente para quem trabalha com rede social. E isso é esse outro olhar que você está falando também, não é, Jéssica? Então, na verdade, as pessoas que vêm para Londres, elas pensam apenas nos principais pontos turísticos e Londres é muito mais do que isso, né? Londres é uma cidade pulsante, Londres é uma cidade multicultural e a gente tem essa oportunidade de estar aqui e viver tudo isso. E lá na Arena O2, que nós fomos, tem vários eventos acontecendo no mesmo lugar. Então, é para todos os gostos. Se você gosta de foto, você vai ter um lugar. Se você gosta de musical, você vai ter um outro lugar. Se você gosta de show, você vai para um outro lugar. Se você gosta de escalada ou até mesmo de quem gosta de comer nas alturas, né? A gente viu lá. Nossa, gente, querendo aquilo. Eu não sei como é que eu vou comer tremendo, mas eu vou... Aquilo é muito... Porque, gente, eu tenho medo de altura, então calcula. Eu até mesmo no Sky Garden, eu dei aquela olhadinha, assim, que eu falei... De misericórdia. Que lugar alto. Mas é maravilhoso, né, Jéssica? Eu acho que... E eu vou falar da minha experiência com turistando em Londres. O seu trabalho vem crescendo. Conta um pouquinho para a gente dessa história, porque eu sei que teve muito problema, né? Teve um soluço, né? Teve um soluço na conta aí. Teve um soluço ali na conta. E isso é legal para a galera também, principalmente para as pessoas que estão começando agora, porque o Me Virem 10, ele traz essa possibilidade das pessoas correrem dicas e entenderem que os problemas acontecem com todo mundo, mas existe uma solução para tudo. E eu acho que a sua história, nesse sentido, é muito legal. Também por esse motivo que eu achei que ia ser legal estar dividindo a sua expertise com essa galera que está aí escutando a Rádio Mais Brasil UK. Conta para a gente como que tudo aconteceu, porque, gente, de um, essa mulher um dia acorda com 200 mil seguidores e trabalhando que nem uma louca. E é tão legal estar escutando e vendo que, no meio de um problema, a gente consegue sim encontrar parceiros e pessoas que têm um carinho pela gente e que vão estar aí ajudando. E a Jéssica tem uma história maravilhosa para essa, né, Jéssica? Então, gente, eu tinha, né? Eu criei a primeira conta no meu Instagram e acho que todo mundo sabe que crescer no Instagram é muito difícil, né? E foi aquela luta ali para conseguir os primeiros mil, depois consegui os dois mil. Com cinco mil, eu perdi a minha conta. O Instagram falou que eu era um robôzinho e ele foi lá e, puff, cancelou a minha conta. Bateu aquele desespero e aí várias pessoas começaram a postar para me ajudar, para o Instagram devolver a conta para mim, porque eu não era um robô. Obviamente, eu estou aqui. E, nesse meio termo, Amigos em Comum, eu conheci o Ricardo e ele foi uma das pessoas que publicou lá os meus stories, falando o que tinha acontecido comigo, reclamando com o Instagram. O que é isso? Como é que você tira a conta da menina, né? Todo mundo... Então, foi uma coisa, assim, que eu fiquei tão feliz, porque eu não esperava dessa repercussão de todas as pessoas do nicho de turismo, né? Dos brasileiros que moram fora do país, todo mundo se mobilizou para me ajudar e consegui recuperar a conta, mas eu criei uma outra conta, porque eu não sabia quanto tempo eu ia levar para recuperar a conta. Levou um mês, mas aí a outra conta já estava crescendo, né? E aí as pessoas foram pedindo, pô, segue ela, porque ela perdeu a conta. E aí eu fui conhecendo outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E aí você, quando você tem algo em comum, né? Essas afinidades, você vai se ajudando. Então, eu conheci muitas pessoas que passaram pela mesma situação. Nós nos juntamos, nós nos compartilhávamos nos stories, pedindo ajuda mutuamente. E aí, numa dessa situação, eu conversando com os meus amigos de infância, e, né? Eu, graças a Deus, eu tenho contato com muitos dos meus amigos de infância. E um deles é famoso, ele me publicou nos stories dele. Ele tem 5 milhões de seguidores. Ele me publicou nos stories dele e eu passei de 10 mil seguidores para 50, que para 100, que para 150. E hoje estou com 254 mil. Então, para mim, é um pouco difícil, porque tudo aconteceu muito rápido, né? Então, eu ainda estou descobrindo o caminho, as coisas, né? Embora eu tenha o knowledge do turismo, embora eu esteja aqui, embora eu ame Londres e tudo mais, mas eu ainda estou tentando me achar dentro do Instagram, porque essa mudança de... Ai, como que é o nome? Que eles ficam mudando o tempo inteiro dentro do Instagram. O algoritmo. O algoritmo, né? Ele também não contribui com a gente, porque a gente faz uma coisa, ele fala, ai, não muda o algoritmo, a gente aprende a coisa. Com certeza, ele muda tudo. Mas é maravilhoso, é maravilhoso, e eu acho que é muito legal todas as pessoas que estão escutando aí a Rádio Mais Brasil UK. O Me Vira em 10, ele é um bloco que realmente, tanto hoje, nós já trabalhamos no Instagram, nós trabalhamos com revistas no Brasil, com revistas na Bélgica, trabalhamos com televisão, agora nós estamos com a RCE e com a TVC, que são canais testados de televisão, e nós sempre estamos tentando trabalhar com todos os tipos de nicho nesse exato momento, e trabalhar com você, Jéssica, assim, nesse exato momento, está sendo super revigorante, você é uma pessoa esplêndida, eu passei uma, gente, eu passei uma sexta-feira e um domingo, e que a gente vai ficar para a história, pessoas gravando isso. Então, você está doendo, né? Ah, sim, domingo nós trabalhamos, porque a Jéssica foi uma das pessoas que trabalhou junto comigo para a revista Jurema, no Brasil, ela é uma das convidadas de Pérolas do Ricardo para sair junto comigo na capa da revista, então ela trouxe uma visão de turismo e uma visão do trabalho como pessoa também maravilhosa, e foi por esse motivo que eu convidei ela também para vir aqui participar do programa Viver em 10. Como que foi a experiência para você estar trabalhando, não só com turismo, porque na sexta-feira você estava em controle ali, falando, gente, vamos fazer isso aqui, vamos ali, estava maravilhoso, mas daí, claro, como esse influenciador aqui, todo mundo fala, por quê? Porque a gente pode, né? Como que foi esses dois dias de trabalho junto com Pérolas do Ricardo aí em Londres, ajudando, trabalhando e se divertindo com a gente? Antes de mais nada, eu queria deixar para as pessoas aí, como eu falei que eu perdi a conta e tudo mudou, não desistam dos seus sonhos, né? Porque eu tive vontade de desistir, mas por causa das pessoas que eu nem conhecia pessoalmente, eu não desisti e hoje eu dei a volta por cima. Então, um recado para vocês que estão, para todos os ouvintes, não desistam. Agora, falando desse final de semana, gente, foi, assim, uma coisa extraordinária. Eu aprendi muito, né? Na sexta-feira nós fomos no Sky Garden, que é um lugar, assim, fantástico, que eu acho que é um dos top 10 lugares que a pessoa precisa visitar em Londres. Foi incrível, nós fizemos fotos maravilhosas, nós tomamos pró-seco lá no... Tentadas lindas, porque a gente podia sentar aí um sol maravilhoso, né, gente? Um sol maravilhoso. Depois nós fomos para Grand Rage, para o Ticketown, que foi, assim, impressionante. Nós nos divertimos horrores. Eu não imaginava que a gente fosse se divertir tanto. Eu estou com um machucado aqui ainda, olha, gente, eu caí um tombo, está lá no meu Instagram, mas eu caí um tombo, porque a gente estava tão contente brincando com aqueles negócios, que eu esqueci, caí um tombo, escorreguei, foi só uma cagação lá, mas maravilhoso. Foi muito, muito, muito legal, toda a experiência, né? Foi um dia, assim, muito produtivo. O mais importante de tudo é a gente poder tocar a outra pessoa que a gente fala, né, tanto, assim, pela internet e sentir aquela vibração, porque eu já falei pessoalmente para você também, em lives e tudo mais, você é uma pessoa incrível, eu sou sua fã, você sabe disso, eu já te falei muitas vezes. Você tem uma energia, uma coisa que irradia, que você transforma o ambiente e não tem como não conseguir dar uma risada do seu lado. Obrigado. Então, quer dizer, foi muito bom e domingo, para mim, eu estava muito nervosa, muito tensa com a fotografia e aquelas coisas todas e o Ricardo estava me descontraindo, assim, o tempo inteiro, né? Então, se ele não estivesse lá, talvez o resultado não fosse tão bom como foi, o dia não tivesse sido tão produtivo como foi, o Alê também, né? Não, o Alê, assim, e é maravilhoso, né, Jéssica? Porque, realmente, trabalhar com você no domingo foi esplendoroso, não só com você, parabéns para todos os profissionais que estiveram ali presentes, participaram desse projeto, tanto a Sueli, como a Estela Mares, do Ati Londres, a Kelly, a Kelly Mello, que trabalha aí também em Londres e que é uma das minhas assessoras e que faz um trabalho incrível, o Alê, a Renatinha, que foi como minha ajudante, acabou pegando a fotografia ali também, eu acho que tudo isso, juntando o turismo, juntando todo esse trabalho, tem tudo a ver com o que você está fazendo agora, né? Porque, realmente, está trazendo essa união, né, de informação entre o turismo, entre a moda, porque nós estivemos bem no meio de Londres e... A gente, no Oxford, era no Oxford Street, gente, a gente tirando... Não, foi Regente Street. Gente, o que era aquilo? Eu arrancando toda a roupa, porque eu não aguentava, porque eu não sei se vocês se lembram, no dia 16, 17 e 18 estavam, porque está saindo agora em agosto, mas nós estávamos no dia 16, 17 e 18 de julho, arrancando a roupa, literalmente, no meio de Londres, e foi uma experiência incrível. Assim, foi, não foi, Jéssica? Foi, foi, foi. Trouxemos, assim, uma nova visão para o trabalho, né? Foi demais, eu acho que foi muito gratificante tudo o que aconteceu, né? Eu acho que, primeiramente, de ter a oportunidade de conhecer esses profissionais, né? Porque se não fosse você, eu não teria conhecido o Alê, eu não teria conhecido a Sueli, eu não teria conhecido a Renatinha, eu não teria conhecido a Maristela, eu não teria conhecido a Kelly, né? Então, eu acho que, eu acho que isso já foi, por si só, um grande passo positivo. E estar com vocês durante esse dia, né? Aprender com vocês, e ainda no final, me tomar uma cerveja, né? Então, assim, foi, foi espetacular, foi demais. Eu acho que uma das coisas que eu quero agradecer aqui também à Rádio Mais Brasil UK é porque, realmente, tanto o Neto Brasil, que é um dos meus parceiros e amigos queridos que eu tenho, nós tentamos, todos os dias, fazer essa ponte entre empresários, entre empreendedores e mostrar que nós, sim, podemos trabalhar todos juntos e termos essa, agregar no trabalho um do outro, trazer esse trabalho para uma situação real, porque todo mundo pode falar, ah, a gente trabalha junto, mas e na hora do trabalho? Nós vamos conseguir trabalhar junto? Então, eu quero parabenizar também à Rádio Mais Brasil UK, porque eles fazem esse mesmo trabalho que eu faço com o Me Virem 10, eles fazem todos os dias com seus parceiros, e é o que você está falando. Nós podemos ter a oportunidade de conhecer mais pessoas e ter a ajuda de outros profissionais. E é isso também que o Turistano em Londres está trazendo para todos os brasileiros, né, Jéssica? Indiferente de onde você esteja, que você possa estar utilizando esse serviço. Fala um pouquinho como as pessoas podem encontrar todo o trabalho. É, na verdade, a ideia do Turistano em Londres é justamente essa, né, porque, por exemplo, para quem fala inglês, você vai encontrar uma infinidade de informações sobre turismo, lugares para visitar, preços, horários, como chegar, mas a maioria das informações, né, porque nós estamos no Reino Unido, são em inglês. E vamos combinar que não são todos os brasileiros que querem, que podem e que falam o idioma. Então, eu tive, né, na minha cabeça, porque a maioria dos perfis que falam de Londres falam da pessoa em Londres e não falam de Londres como ponto principal. Então, o Turistano em Londres veio com essa ideia de mudar isso para falar do turismo de Londres. É claro que eu dou a minha opinião, porque eu conheço, eu visitei, então eu dou a opinião de uma turista e eu também dou a opinião de uma pessoa que entende do turismo, né? Então, a verdade do Turistano em Londres é para mostrar para as pessoas que tem muita coisa para fazer, tem muitos lugares para, por exemplo, para moradores de Londres ou das Redondezas, que estão chegando agora, não sabem o que fazer em Londres, porque eu já passei por essa experiência de querer ir num parque aquático e não saber, de querer ir visitar uma piscina ou a praia, qual era a melhor praia, localização e essas coisas, essas informações, não tem em português, elas têm em inglês. Então, na realidade, é transformar todas essas informações acessíveis a todas as pessoas que falam o português. Não necessariamente sejam brasileiros, né? Porque a gente sabe que os portugueses também têm um pouco dessa dificuldade. As pessoas da Angola e de outros países, como o Macau e outros lugares que falam a língua portuguesa, que nós somos o sexto idioma mais falado do mundo, né? A gente desdenha do nosso idioma, na verdade, mas o nosso idioma é o sexto mais falado do mundo. Maravilhoso, né? Então, a gente precisa ter mais informações. Eu ainda estou com o meu blog, com o meu site, eu preciso sentar, mas está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não estou conseguindo focar para escrever artigo, né? Mas, assim, em breve vai ter muito mais artigos aí saindo do fornir, porque já estão meio que prontos, então só preciso reformular e analisar as coisas melhores. Mas tem muita coisa para acontecer, né? Eu comecei agora na quarentena, então eu sei que daqui para frente ainda tem muitas coisas, muitas águas vão rolar, né? Adoro! E eu estou super feliz e quero indicar aí para todos vocês brasileiros que estão escutando a Rádio Mais Brasil e o quê? Gente, se você quiser participar de um perfil que realmente vai agregar na sua vida, juntamente com o turismo, vem seguir o Turistando Londres, vem aqui trocar ideia com a Jéssica, com o time dela, que eu tenho certeza que você vai ter uma visão da Inglaterra e de Londres muito melhor. Eu tive o prazer de estar junto com ela nesse final de semana, já venho trabalhando com ela, desde o momento que eu comecei a compartilhar, né? Na época que aconteceu o problema, eu venho sempre tendo muito trabalho, muito contato com ela, e para mim é uma alegria. Depois desse momento que nós tivemos aí em Londres, mais ainda, porque assim, o profissionalismo... O profissionalizou tudo, né? Não, estava escrito no seu rosto o profissionalismo, a força de vontade, a força de ajudar, a felicidade e a gratidão de estar ali junto, porque eu acho que todos nós temos que ter isso como empreendedores. A gente tem que se ajudar, e muitas vezes o se ajudar é simplesmente estar ali presente com um sorriso e trabalhando junto e tentando fazer a máquina funcionar. Eu só tenho que te agradecer, Jéssica, por ter aceitado estar aqui junto com a gente para falar um pouquinho. Para você que está aí escutando a Rádio Mais Brasil UK, meu querido, já vou avisar. Se você quiser ver conteúdo nosso aí em Londres, corre lá no Turistando em Londres. Se você quiser assistir um pedacinho dessa entrevista, corre lá na Rádio Mais Brasil UK no Instagram. Nós também estamos no Pérolas de Ricardo. Você tem que ir lá assistir o nosso conteúdo, porque eu tenho a certeza que você não vai se arrepender, porque o nosso trabalho é babado. E, Jéssica, muito obrigado por estar aqui junto comigo. Antes da gente acabar, eu queria que você mandasse uma mensagem para essa galera que está aí escutando o programa Me Virem 10 agora aqui também na Rádio Mais Brasil UK. Bom, então, pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, como eu falei antes, de ser convidada para um quadro tão importante como esse, pelo Ricardo, que é uma influência nossa, que eu bato palma, tiro meu chapéu, que é um espetáculo de pessoa. E eu só queria dizer para vocês, corram atrás dos seus objetivos, as coisas não caem do céu, são muitas horas de trabalho, dedicação. Não deixem as pessoas desdenharem do trabalho de vocês, não se abatam com as críticas e que daqui a pouco vocês chegam lá. Então, confie em si, confie em si que daqui a pouco as coisas acontecem. Pode levar um tempinho, mas elas vão acontecer. Com certeza, com certeza. E, Jéssica, muito obrigada novamente por estar aqui junto com a gente. Para você da Rádio Mais Brasil UK, eu só tenho a agradecer, né, meu querido? Porque você sabe que a gente sempre traz aqui convidados maravilhosos. Se você é empreendedor e também quer vir aqui apresentar o seu trabalho, entre em contato com a Rádio Mais Brasil UK para saber como que você também pode entrar aqui no bloco Me Virem 10 agora aqui também na rádio. Se você quer mais informações sobre o trabalho, tanto do Turistando em Londres, como também do Pérola de Ricardo, corre lá no Instagram, meu querido. Vai lá no Instagram, dá uma olhada no nosso trabalho, que eu tenho a certeza que você vai ficar enganchado. Não tem como você entrar e não querer dar uma segunda olhada no segundo vídeo, depois no terceiro e depois no quarto, porque a gente é um efeito dominó. Então, corre lá para dar uma olhada. Muito obrigado, Jéssica, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E você sabe que nós agora é pegando na descida, né, meu amor? Porque a gente está arrasando nessa parceria que só tem para dar certo. Então, para você que está aí escutando, se você quiser informações também de eventos, porque, gente, os eventos estão voltando, está já o negócio acontecendo. E Pérolas do Ricardo está trazendo eventos maravilhosos. Nós temos o Favela Chique, que está acontecendo no sul da Inglaterra. Nós temos o Forró Bristo. Nós temos a Festa The Wonder, que é uma festa de música eletrônica, e que vai trazer para você aqui, da Rádio Mais Brasil UK, muita música, muito artista, muito evento e muita coisa para que você possa ficar feliz. Então, se você quiser mais informações sobre os eventos, entre em contato também com a Rádio Mais Brasil UK ou diretamente com Pérolas do Ricardo. Jéssica, um grande beijo. Obrigado pela presença aqui. E a gente vai se falando, né, amiga? Porque a gente não consegue também, né? Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo ou boa noite. Não sei que horas que vai passar, mas muito obrigada por tudo. Um beijo para vocês e boa noite. Beijo, beijo, beijo. Fica bem, hein? E, ó, galera, já corre lá no Instagram para assistir um pedacinho da entrevista. E eu fico por aqui e deixo vocês aí com mais música, com esse povo maravilhoso aqui da Rádio Mais Brasil UK. Ó, beijo para todos, um bom dia. E a gente vai se falando, hein, galera? Até o próximo Me Vira em 10. Tchau. Tchau.